Cinco meses das Olimpíadas do Rio de Janeiro, uma confecção de Petrópolis está trabalhando a todo vapor para produzir roupas dos Jogos Rio 2016. Ela é uma das poucas do Brasil que tem os direitos para confeccionar peças com a marca. E em tempos de crise, as encomendas chegaram em boa hora. Veja só. Corta, estampa, costura e aos poucos vão surgindo as peças da coleção Rio 2016. As roupas que vão vestir os torcedores da Olimpíada estão sendo produzidas nesta confecção em Petrópolis, na região serrana do Rio. Há 20 anos, a empresa trabalha com moda para o setor esportivo. E para ter direito de comercializar a marca dos Jogos, teve que investir e passou por um rigoroso processo de seleção. Desde a responsabilidade social até a sustentabilidade, eles avaliam tudo. Em tempos de crise, a Olimpíada foi ouro para esta empresa petropolitana, que vai confeccionar mais de 300 mil peças, o que garantiu novas contratações, aumentando em 15% o quadro de funcionários. A Olimpíada do Rio é em agosto e nesta corrida contra o tempo não há obstáculos. O revezamento peça por peça faz a alegria das costureiras. É bom, né? Para tirar o sustento de casa de cada dia, né? A gente que precisa trabalhar. Se duvidar, vem mais serão aí, né? Mas o dinheirinho entra no nosso bolso. Na modalidade confecção de roupas, Cristina acaba de ser classificada. Hoje é o primeiro dia de trabalho dela. Devido à crise, às baixas vendas, aí eu fiquei desempregada. Mandei um currículo, né? Aí me chamaram, porque eles falaram que eles estavam aumentando o quadro de funcionários para as Olimpíadas. Aí eu fui contratada. Aí estou começando hoje. A Olimpíada te salvou, né? É, salvou, né? E para dar conta das encomendas, é preciso muito treinamento. De acordo com o empresário, ainda há espaço para novas contratações, mas falta mão de obra especializada. Faltam cursos de costura, de corte, estamparia. Isso é uma coisa que a cidade carece. A gente precisa ter gente, quando surge uma oportunidade dessa e a gente quer contratar, precisava encontrar um profissional pronto.